A cidade de Maringá ganhou na última sexta-feira sua primeira escola de educação em tempo integral com capacidade para atender a 320 crianças do ensino fundamental. A escola, que recebeu investimentos de 2,6 milhões de reais, é dotada de infraestrutura para atender aos alunos e atende às regras de acessibilidade. A escola municipal Silvino Fernandes Dias é uma homenagem ao pai do senador Álvaro Dias e o senador fez questão de participar deste ato inaugural. E durante a solenidade falou com a nossa reportagem. Quero agradecer a cidade e o prefeito Civil Barros em especial, que lembrou de fazer essa homenagem ao meu pai, numa escola fantástica de ensino integral, que é uma exigência de modernidade manter a criança por mais tempo na escola. Quanto ao meu pai, eu tenho certeza que é extensivo a todos os pioneiros, que com o espírito desbravador, colonizador, veio para cá, derrubou a mata e construiu esta cidade maravilhosa, que eu considero a mais bonita cidade do Brasil. A escola foi construída exatamente nas terras onde o pai de Álvaro Dias chegou em 1938, na cidade de Maringá. Diversas autoridades políticas e lideranças do setor educacional participaram da solenidade de inauguração. O reitor do Sesumar, o Wilson Matos, que também é suplente do senador Álvaro Dias, lembrou da sua ligação com a família de Silvino Fernandes Dias. Um homem da terra, um produtor rural, que contribuiu muito com o desenvolvimento regional, com a produção do café no começo, soja, trigo, gerou muito empregos e tal. Mas, sobretudo, o que mais me impressiona é o quilate dessa família, dos filhos de Silvino Dias. Uma família digna, ética. Mas, desta família, criado aqui, esses meninos, hoje homens ilustres, no cenário nacional, internacional, na política, alguns deles, aqui eles cresceram caminhando de calça curta, descalço, brincando num tanque de água, jogando futebol num campinho. E destes, dois senadores da República, que se formaram aqui, vieram aqui pra cá, criança. Isso é um orgulho para a nossa cidade, para a nossa região, para o Paraná. Isso é inédito, uma cidade do interior, ter de uma mesma família, dois irmãos senadores. Nunca aconteceu na história deste país. Isso, pra mim, tem um significado fantástico. E dois homens dignos, éticos, que nunca tiveram maiores problemas pela caminhada política, e políticos de longa data, como Álvaro, que inclusive foi governador do Paraná. E, aqui, deste berço. Então, isso nos leva a crer que é possível. É possível. Essa é a minha empolgação, meu entusiasmo, e, quiçá, possamos ter muitas e muitas famílias ao modelo dessa, e temos. E vale a pena investir na educação e investir na família. Durante a inauguração da escola, o senador Álvaro Dias não quis comentar a respeito do quadro político no Paraná. Ele também se manteve tranquilo ao comentar a possibilidade de ser o vice de José Serra na corrida presidencial. Olha, não falo sobre a política do Paraná. Confesso que estou decepcionado com o que está ocorrendo no Estado. Mas acho que eu tenho que aguardar. Enfim, os fatos estão acontecendo desta forma. Eu não posso alterar. Então, é evidente que eu tenho que aguardar com calma. É assim que o quadro estiver posto. Aí eu vou me manifestar. Mas eu tenho evitado de oferecer conselhos, opinião a respeito do que está ocorrendo. E com relação à política nacional, existe inclusive a cogitação do seu nome para a vice de José? É, é outro assunto delicado, porque advogar em causa própria é horrível. E eu não faço isso mesmo. Então, estou aguardando pacientemente a conclusão também desse episódio. Os democratas é um partido aliado e desejam oferecer o vice. Tem bons nomes. E nós temos que contribuir. É um projeto de poder para o país. O que importa é esse projeto, que é maior do que qualquer pretensão individual. Então, eu vou aguardar. Num momento adequado, certamente o Serra vai decidir e vai anunciar o nome. Mas o Álvaro Dias continua firme, defendendo a política do PSTV. Eu vou participar do processo, sem dúvida, no plano nacional, com toda certeza. No plano estadual, vamos depender da conclusão desse processo todo. Não sei o que vai ocorrer ainda, até os últimos dias das convenções. Mas no plano nacional, seguramente estarei participando ativamente. Acho importante oferecer ao país uma alternativa de poder moderna, com o talento do Serra, com a contribuição que ele pode oferecer, na promoção de reformas importantes para que o país possa desenvolver ainda mais. O suplente de Álvaro Dias no Senado, Wilson Matos, também comentou a respeito da possível candidatura à vice de Serra. O nome dele está posto, junto com mais alguns. O convite não foi só para ele, está sendo analisado, há uns três nomes. E é claro que, se ele for escolhido, e Serra ganhar a eleição, e vamos trabalhar muito para isso, eu vou ficar quatro anos no Senado. E eu entrei nessa luta, nunca participei de pleito político, estou agora, recentemente, quando o Álvaro me convidou, há três anos atrás, quatro anos, e eu disse para ele que eu não tinha projeto pessoal para a política. Mas eu tenho proposta para a educação brasileira. E se eu permanecer lá quatro anos, eu vou me esforçar muito para a gente poder melhorar a educação brasileira. Eu fiquei quatro meses lá. O Álvaro se afastou no começo da gestão, e nesses quatro meses eu deixei onze projetos na área da educação e um na área de saúde. Um na área de segurança. Onze na educação, um na segurança. Os onze projetos meus, daria uma boa melhorada na educação brasileira, praticamente sem custos novos. É fazer um projeto educacional que leve a sociedade ao comprometimento com o conhecimento. O que é 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 o que Obrigado.